Vamos se apaixonar com o chicão dos teclados ao vivo E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos da prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Chicando teclados ao vivo pra você Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor nosso amor Só restou saudade de solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou, e não deu valor nosso amor Só restou saudade de solidão, e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Chicão dos teclados ao vivo Chegou a hora, eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia, voltarei nesse lugar Meu coração, vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor, nunca mais quer me amar Quando eu chegar em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente, lamentando seu amor Aí, eu sentarei do seu lado, falarei do meu passado Minha doença é amor Aí, eu sentarei do seu lado, falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade, onde está o meu amor E Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou E Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que eu deixei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu deixei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Quando eu chegar em lugares diferentes Vejo alguém em minha frente Lamentando o seu amor Aí, eu sentarei do seu lado, falarei do meu passado Minha doença é amor Minha doença é amor Aí, eu sentarei do seu lado, falarei do meu passado Minha doença é amor Há mais de anos que deixei minha cidade Quando eu fiz tanta amizade, onde está o meu amor E Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que eu deixei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Foi lá que eu deixei a minha amada Rosimeira e adorada Dona do meu coração Chegando os teclados Ao vivo pra você Eu botei placa de venda nessa casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu o valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu o valor Não vendo mais essa casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender, tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Sem o amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio o comprador Eu não vendo mais a casa Porque já tenho um novo amor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu o valor Eu botei placa de venda nesta casa Esperei tanto, nunca veio o comprador Agora resolvi tirar a placa Eu encontrei alguém que me deu o valor Não vendo mais essa casa Não vendo mais essa casa Juro por Deus, não vendo não Posso até achar bom preço Pra não vender, tenho razão Eu disse a todos que vendia Que dava por um preço qualquer Eu não ia morar sozinho Eu não ia morar sozinho Sem o amor dessa mulher Esperei bastante tempo Nunca veio o comprador Eu não vendo mais a casa Porque já tenho um novo amor Eu não vendo mais a casa Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar Na mulherada de copo na mão De biquíni e o dental postando foto Nessas redes sociais Cheia de foco e patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lança É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Junto com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lança É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Junto com as amigas O coroa nunca aparece É chegando os teclados ao vivo pra você Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão De biquíni e o dental postando foto Nessas redes sociais Cheia de foco e patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lança É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Junto com as amigas O coroa nunca aparece Mas o dono da lança É o cabeça branca A champanhe quem banca É o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Junto com as amigas O coroa nunca aparece LL Estúdio grafando tudo, com qualidade Meu amigo Lucas LL Estúdio Produções Certoca Maranhão 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 Certoca Maranhão